Onde estou? Não há respostas Tudo mudou, diga onde estou Não lhe lembrar os céus e fogos Responda então, o que eu sou? Os dias me fazem pensar As noites me fazem ver o fim E quando o dia me deixa As noites demoram te buscar O que não é o fim Se for pra ser assim Na vida como está Apenas o som vai restar Não pense que é viver Pois tudo vai passar Pois tudo vai passar Os dias me fazem pensar As noites me fazem ver o fim E quando o dia me deixa As noites me deixa As noites me fazem ver o fim E quando o dia me deixa As noites me fazem ver o fim 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 Que as noites me fazem ver o fim O que eu quero? As noites me fazem ver